Salve galera do Clássico, planetaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aí uma dica incrível, beleza? De como conseguir bastante barra de aço aí galera Sensacional, incrível, sucesso! Muitas pessoas ali eu acho que não estão sabendo, mas na recicladora aqui Com este item aqui a gente está conseguindo peças de torreta Está tropando muito aço, a gente consegue peças de torreta muito fácil Então eu já decidi trazer esse vídeo aqui para vocês Porque eu notei que muitas pessoas jogaram o X Aqui no clã ele jogou essas peças de torreta fora Eu já deixei peças de torreta para os invasores levar Mesmo assim eu ainda tinha bastante na base que eu sempre deixo itens assim Para se caso surgir alguma necessidade de eu estar usando ele Então por conta disso eu já deixei aqui E galera, se ligarem, já me deu 8 barras de aço Está certo que já tem uns dias aqui que eu estou fazendo, estou deixando aqui Mas está dando chance aí, beleza? 10% de chance A gente está dropando barra de aço que é incrível para a gente poder estar utilizando ali Na evolução da nossa base Também está dropando aqui a barra de ferro, tá galera? É que o de restante eu retirei O que mais vem é o parafuso, né? Isso é óbvio, mano Parafuso vem muito, galera Mas muito mesmo, mano Aí eu estou já enchi de parafuso Não preciso mais É um item fácil de achar Eu deixo para os invasores que estão levando, tá? Mas o principal aqui E eu já vou notificando Porque, cara, não joga essas peças de torreta fora, beleza? Não joga fora Guarda Upa recicladora Para você poder estar fazendo isso daqui E tem outros itens também que dropa aço, tá? Que estão esses aqui Eu vou mostrar para vocês Só que antes, galera O negócio é o seguinte Aqui tem o bug da recicladora, beleza? Que você faz o procedimento de colar pasta, certo? E com esse procedimento aí A gente consegue adquirir o item mais rápido Sem perder muitas coisas, beleza? Legal Bem louco E como que ele funciona? Não sei Mano, eu vou já dizer logo de começo aí Que esse bug Ele é limitado, beleza? Antes ele funcionava muito bem Você conseguia limpar Era só Dá para você limpar dados também, tá, galera? Funciona também dessa maneira Mas eu aconselho estar utilizando colar pasta Que é a forma mais segura E vou explicar aqui como é que faz, tá? Vou fazer aqui com vocês Para deixar bem explicativo, tá? O modo que eu utilizo, beleza? Entendeu, mano? Então, antes Era bem, mano Este bug funcionava 100% Era só você colar pasta várias vezes Que uma hora ia dropar o seu item, beleza? Agora não Agora ele está meio limitado, tá? Se você ver que não está mudando Você cola pasta umas 5 vezes Se você ver que não está mudando mais Tipo 5, 8 vezes Ali se você ver que não está mudando Não veio a barra de aço Infelizmente ela não vai mais Entendeu? Ela vai parar Mas aí eu vou mostrar para vocês aqui Se está funcionando ou não Eu espero que não venha de primeira aí A barra de aço, né? Que aí eu vou colar pasta E vou mostrar para vocês Então eu vou fazer um corte no vídeo aqui Bem rápido, beleza? 19 minutinhos ali Para poder estar dropando Esta barra de aço Eu vou colar pasta aqui Vou ensinar como é que faz Deixa eu ver aqui Vou fechar o jogo completamente, tá galera? Fecha o jogo completamente E aí você vai precisar do administrador de arquivos, beleza? A maioria das pessoas tem o administrador de arquivos no celular mesmo O caminho ele não muda, tá? Você vai aqui em memória interna do celular, certo? Deixa eu ver aqui Porque o meu está bem aqui no início Memória interna do seu celular Ok, administrador de arquivos, galera O caminho é o mesmo Se caso você não tiver ele aí no seu celular Deixe aí nos comentários Eu vou deixar o link de um na descrição, tá? De um administrador de arquivos Se caso você não tiver nenhum aí E não saiba como está utilizando este recurso, beleza? O que você vai fazer, galera? Dentro da memória interna do celular Você vai procurar aqui a pastinha escrita Android, certo? Android, beleza? E depois disso você vai entrar na pasta chamada Data, certo? Aí você vai procurar a pasta Zombie Survival Craft Que é a pasta do jogo, ok? Então fez esse procedimento aqui Você vai entrar nesta outra pasta chamada Files, certo? E você vai copiar todos aqueles itens que estão ali embaixo Vou copiar tudo aqui Deixa eu desmarcar essas pastas amarelas E todas essas aqui que estiverem abaixo Dependente da quantidade que tiver, tá, galera? Não tem problema se tiver mais, se tiver menos Você vai copiar tudo E você vai escolher aonde você quer salvar esses arquivos, tá? Que é o save do seu game, mano É interessante e importante você fazer esse procedimento Sempre pra você ficar com o save do seu jogo salvo, tá? Então eu já fiz esse procedimento aqui Eu vou salvar em Android Pode ver que aqui, ó Eu já tenho uma pasta que eu criei Last day backup, tá? Já tem uma Você pode estar criando uma pasta em qualquer local E eu vou criar aqui E vou copiar estes arquivos, tá? Então estes arquivos aqui, ó É o arquivo lá do jogo, tá? Que eu tô copiando Eu já tava com ele salvo Eu apaguei e fiz tudo pra poder estar mostrando Pra vocês o passo a passo Como é que funciona, beleza? Então daqui a alguns minutinhos eu já volto com vocês Pra gente poder estar vendo Como é que está lá a recicladora Beleza, então tá faltando poucos segundos aqui Pra poder estar reciclando este item Vamos ver se vai dropar ou não a placa de aço Beleza? Vamos lá Ó, não dropou a placa de aço Certo? Pode ver que dropou ali É... A barra de ferro Dropou o parafuso Porém não doplou É, não doplou Não droplou Não droplou A barra de aço aqui, né? Pra falar a verdade Beleza? Então eu vou fazer o procedimento de colar pasta Agora você fecha o jogo completamente Isso mesmo Fecha o jogo completamente E os nossos arquivos já estão salvos aqui do jogo Beleza? Agora eu vou copiar todos estes arquivos aqui de novo Certo? Vou copiar E aonde que a gente vai colar? Memória interna do celular Certo? Você vai procurar a pastinha chamada Antroid Lá na pasta Data E dentro da Zombies, Survival, Craft e Files Beleza? Aqui você já cola a pasta aqui Vai pedir... Vai falar que já tem já uma data aqui Que já existe Se a gente quer subscrever, né? Copiar por cima A gente vai selecionar tudo E colocar Sim Beleza? Pronto Já colou pasta A gente vai voltar agora lá no jogo E vamos ver aí se o item Ele vai mudar dos que vieram agora Beleza? Então vamos lá E galera, voltamos aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês Su-cesso Beleza? Então dá pra você conseguir Muita Mas muita barra de aço Desta maneira Pode ver que desta forma que a gente fez Chegou até mais, ó Veio quatro parafusos Só tinha vindo três Beleza? Veio quatro barras de ferro E nove É... Barras de aço Então, galera Este bug vai funcionar Desta seguinte maneira Ela funciona com qualquer coisa Essa recicladura, tá? Pra você pegar polímero Pra você poder pegar... Ó, deixa eu mostrar aqui o polímero Você pode reciclar armas, tá? Ó, deixa eu pegar aqui Então, galera Mas só que é meio limitado Entendeu? Se você ver que ele já colou pasta Muitas vezes E não veio item Mano, infelizmente aí Deixa pra próxima Tente depois Beleza? Caraca Esses zumbis que aparecem aqui Fora da base, cara Trava o jogo todo, ó Vamos fazer a eliminação dele aqui Beleza? Eu pensei que a Agatha Já ia me ajudar ali, ó Meu cachorro Amigo de verdade Vou colocar aqui agora Vamos voltar Vou mostrar pra vocês Aqui funciona Ó, essa arma aqui também Ah, não Ela não dá pra reciclar, não Essa arma aqui não dá, não Pera aí Beleza? Vamos tirar esses itens Tudo daqui Certo? Essa daqui Ah, não Dá sim, pô Esqueci Acho que é o sinalizador Tá vendo? Funciona também com polímero Essa arma aqui Ela tem 20% De chance, né? De estar dropando polímero Essa daqui é 60% É o Winchester Peças originais também E sempre vai vir uma mola, mano Você reciclando essa daí Tá vendo? 100% de chance Aqui também 15% Um dos melhores itens aí Também pra você poder Estar reciclando Salve aí pro Jonas Né? O membro Dark Core Do canal aí E o grande salve Para os membros Dark Core Tá? Que é o RKI O Noob Gamer Link na descrição aí Dos membros Dark Core Eles também gravam, tá? Conteúdos O Silver PQ Game Tá? Dá uma visitada aí No canal deles Ó lá 13% aqui Porque é outros A minha não tá no máximo Tá? Então esses itens aqui Eles também dropam Aço Tá vendo? Essas rodas Beleza? Aqui com o Titânio Também a gente faz Esse procedimento Pra não tá perdendo O Titânio Porque o Titânio É meio chatinho Né? Aqui também Polímero Essas modificações Projetos de espingarda Sempre vem a mesma Beleza? Galera Então um vídeo Completão aí Para vocês Cara Eu vou reciclar Um pouco de pilha Aqui porque Meus cobres Eu usei tudo Cara Então galera Dica sensacional Beleza? Se você gostou Aí mano Se inscreva no canal Marca as notificações Aí beleza? Deixe o seu likezão No vídeo Que é muito importante Aí tá? É muito importante mesmo Pro engajamento Do canal Pra mais pessoas Aí receberem O conteúdo Tá? E ver que o conteúdo Aí foi relevante Com essa dica aí Sensacional Para vocês Beleza? Eu espero realmente Que vocês tenham curtido Mais uma vez Obrigado Aí a gente alcançou A meta De 10 mil inscritos E eu decidi trazer Esse vídeo aqui Para vocês Explicando certinho Como é que funciona Qualquer dúvida Que ficou também Só deixar aí nos comentários Ou entrar nos grupos Do WhatsApp Facebook Tô em todos Tá? Só chamar eu lá Marcar Ou marcar alguma DM Também Que a gente vai estar Ajudando vocês Beleza? Então é isso Um grande abraço Fui Fui Fui